Uma câmera de segurança registrou um ataque de um pitbull contra um cachorrinho shih tzu na tarde de ontem no Jardim Luiz, em Franca. Segundo testemunhas, o dono realizava um serviço na garagem e deixou o portão aberto. O animal de estimação estava deitado quando foi atacado. Os moradores tentaram conter o pitbull, mas nada resolveu. A polícia foi acionada e o caso agora deverá ser investigado. Essas imagens foram cedidas pelo portal de notícias QRU News.